Oi, pessoal. Pessoal, hoje eu tô num lugar diferente. Eu tô aqui na roça, na casa da minha sogra. Então, se vocês ouvirem barulho de caminhão, de carro, é porque ela mora, ó, bem na frente da BR, tá vendo? Então, é comum passar carreta, passar carro, aquela barulhila normal que todo mundo já sabe, né? Olha, eu queria mostrar as plantas dela. Eu vou fazer a primeira parte e a segunda, né? Essa aqui é na varanda da frente. Aqui fica mais as folhagens, ó. Ó, e é telhado normal, ó, tá vendo? Mas, ó, tudo muito bem cuidado, muito bem verdinho. Vem bastante claridade daqui, ó. Tá vendo? Aqui é as folhagens. As samambaias. Olha, essa aqui a gente conhece como cara de cavalo, aqui, mas eu não sei como é que vocês conhecem aí. Essa aqui coloca uma florzinha lilás. Olha que linda. Samambai. Olha, tudo bem cuidado. E olha que minha sogra já tem 74 anos, viu? Olha esse antúrio. Esse antúrio é lindo. Minha sogra tem 74 anos, mas ela gosta muito de planta. Todo tipo de planta. É igualzinho a mim. Ó, ó, vai passar um capo. Tá vendo lá, ó? Aí, o barulho aqui é constante. Olha, agora eu vou mostrar aqui pra vocês a fonte que ela tá fazendo, ó. Quando estiver pronta. Olha a criatividade dela. Quando estiver pronta, eu vou voltar aqui e vou mostrar pra vocês. Olha, a mangueirinha tá aqui, ó. Aí, eu tava me explicando aqui como é que vai ser. Passou mais um caminhão, pessoal. Dessa vez, o vídeo vai ficar todo cheio de barulho. Mas a água vai sair aqui, ó. Tá vendo, ó? Vai sair bem aqui, vai cair aqui assim, ó. Aí, vem pro reservatório. A mangueirinha pega ali, ó. E volta e fica fazendo aquele movimento normal de fonte. Aqui, ó. É um sapo. É um sapo ou é um monstro? Sei não que é isso aqui, não. Sei que aqui é um lugar que ela vai plantar uma planta, ó. E lá vem mais carro. Então, quando estiver pronta, eu vou voltar aqui e vou mostrar pra vocês. Olha que coisa linda. Lembrando, pessoal, que essa é a primeira parte das plantas de minha sogra. Essas aqui, é as que ficam na varanda. Olha. Isso aqui coloca uma flor branca. Agora, eu vou mostrar aqui do outro lado, ó. A samambaia. E junto das samambaia, olha só que linda. As falainopes dela. Ela também tirou as falainopes dela do orquidário dela. Que eu vou mostrar em uma segunda parte. É porque ela começou a notar a mesma coisa que eu comecei a notar também. Que as flores estavam acabando mais rápido. Que estava aparecendo muita mancha nas folhas das falainopes. Então, ela trouxe pra cá. Olha a floração dessa falainopes. Essa falainopes aqui, de todas que tem aqui. Essa daqui foi a única que ela comprou pela internet. Foi até a Laura que ela comprou. Numa comprinha que a gente fez, né. Que a gente aqui tem um grupo de compra, né. Que a gente compra, assim, pela internet. É eu, minha sogra, minha vizinha. Olha que coisa linda. E essa daqui veio lá de Laura. Laura, se tu estiver vendo esse vídeo, olha que beleza. Olha a quantidade de haste. Olha. Tá vendo? Ó. Uma, duas, três, quatro hastes. Só porque, ó. Foi bifurcando, tá vendo? Olha que coisa linda, ó. Tem hora que ela sai branquinha. Tem hora que ela sai um pouquinho mais manchada. Só sei que vai ficando um arranjo maravilhoso. Olha aí, ó. Tá vendo que coisa linda? Aí, ela tem essa, ó. Que tá, meu Deus do céu, tá um espetáculo. Aí, ela colocou de propósito aqui pertinho das samambaia. Pra quê? Pra, por causa da umidade, né, ó. Tá vendo, ó. No chão, tem planta. Minha sogra é muito criativa. Aí, como é que ela cultiva? Antes, ela cultivava no pet com reservatório, igualzinho a mim. Só que agora, o que é que ela fez? Ela não tirou a parte do... Eles do pet com reservatório, não. Simplesmente, aqui na parte que ficava a água, ela colocou areia. Porque daí, não fica aquela água. Tipo assim, fica uma areia úmida, ó. Ó, daqui, ó, pra cá, assim, tem areia. Tá vendo, ó? Ó, areia. Então, foi assim o jeito que ela... É, olha, essas manchas, assim, pessoal, começam a aparecer. Isso aqui é causado da umidade. Do excesso da umidade. Mas, assim, no geral, tá muito linda. Olha essa amarela. Tá acabando a floração. Olha que linda. Tá com duas hastes, ela. Aí, ela tem essa outra fofurinha aqui, ó. É uma mini. Olha o tamanzinho. Olha que coisa linda. Olha. Perfeita, né? Muito bonita. E tem essa gigantona aqui, essa cascata. Olha o tamanho dela. Aqui, pessoal, ela tá descartando a folha, viu? Aqui, normalmente, a planta, quando ela não quer mais a folha, ela vai amarelando, amarelando até cair. Olha o tamanho dessa planta. Agora, olha as hastes. Que coisa maravilhosa, né? Agora, olha se minha sogra não tá de parabéns. Tá vendo? Essa aqui é a cascata. Olha que linda. Já vem outro carro. Aí, aqui... É um barulho danado. Mas, tudo bem, né? E tem essa outra aqui do lado, ó. Que é essa aqui, que também tá no pet. Mas, ó. Tá vendo? A parte de baixo é areia. Aí, sempre que ela molha, fica úmido, porque tem, né? Ao invés de ficar água aqui, fica uma areia úmida. E olha o enraizamento. Tá vendo? Olha a floração dessa. Tá vendo que coisa linda? Aí, pra cá, ó. Tem a ráfia. Pra ali, mais samambaia. Palmeira, ó. Aqui, mais uma samambaia. E aqui é um... É um crote, né? Então, pessoal. Desculpem aí o barulho, que é normal, né? Porque aqui, como moro em frente de uma BR, é normal que tenha esse barulho. Mas, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Então, lembrando que essa fica sendo a primeira parte, né? Das plantas de minha sogra. Eu vou fazer a segunda parte, agora, lá atrás. Até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, avaliar. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.